O namoradinho na sessão Intergol, você pode participar, pergunto o que está no ar, são as goleadas de qual clube no Campeonato Estadual de 2008 você quer rever. Então tem as alternativas para você, alternativa A goleadas do Internacional, alternativa B goleadas do Clube Nense. E olha só, está valendo o lance para o Botafogo! Gol! Gol, Botafogo! Gol, o Wellington Paulista apareceu na área, a bola sobrou lá dentro e mandou para a rede, ficou lamentando o João Santana. O Botafogo abre o placar aqui no Maracanã, aos 22 minutos desse primeiro tempo. Chegou bem ali no carrinho, vem dação o Jorge Henrique, a bola foi para a área, funciona como um passe para o Wellington Paulista, que foi lá dentro e mandou para a rede. E se mole, né, de largar a bola para o adversário. A bola dentro da área, o Vino abrigou lá dentro, ficou no chão e está marcado o pênalti! A ponta, Marcelo de Souda Pinto! Pênalti em cima, domina! E ficou lamentando ali, está bravo o Alessandro, vamos rever o lance! Renato Silva, domina! O árbitro autoriza, vai para a bola o Lembora, pera na direita, bateu! Gol! Gol! O do Flamengo! Lembora, camisa número 2! Aos 38, quase 39 desse primeiro tempo, o Flamengo empata na cobrança de pênalti do Lembora! Agora no Maracanã, 1 para o Flamengo, também para o Botafogo! Tudo igual, Júnior! Aqui no Maracanã! Olha a bola dentro da área, o Vino Topalista deixou a bola para a salva do Lúcio Flávio, o pênalti marcado! O árbitro marcou o pênalti em cima do Lúcio Flávio, o pênalti para o Botafogo! Aos 44 minutos do primeiro tempo! Mais um pênalti no jogo aí, velho! Claríssimo também! Claríssimo! Boa deixada do Lúcio Flávio! Debaixo das vaias, o torcedor do Flamengo vai para a bola o Zé Carlos! Gol! O do Botafogo! Zé Carlos, camisando no 11! Já nos acréscimos do primeiro tempo aqui no Maracanã, deixa o Botafogo na frente outra vez! Rolou a bola ali na direita, ficou parado ali, deslocado o goleiro Bruno! Dois para o Botafogo, um para o Flamengo! Renato Silva, jogando para o Alessandro, quase consegue se antecipar ali o Egídio, o Alessandro girou e girou bem, parte com a bola dominada, soltou agora para o Wellington Paulista aqui na direita, vai para o levantamento na área, desfile de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Botafogo! Jorge Henrique, camisão número 7! Aos 7 minutos do segundo tempo! Aumenta a vantagem para o Botafogo, faz 3x1 para cima do Flamengo! Cruzamento preciso do Wellington Paulista! Se antecipou a zaga, desviou de cabeça o Jorge Henrique, nem precisou subir para tocar de cabeça! Torcedor do Botafogo está feliz da vida nas arquibancadas! Vai fazendo barulho, vai cantando, mas agora quem desceu o Flamengo com o Leomora! A foto foi marcada e cartão amarelo vai sair ali para o Triguinho! Olha a foto em cima do Leomora! Ainda vamos ter o levantamento lá para dentro da área do Botafogo! Joguei lá dentro o Egídio de Zinho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Flamengo! E depois fechou o tempo ali dentro da área! Empurra, empurra, a história de buscar a bola dentro do gol! Está caído ali o Castilho! E depois do gol não teve nem comemoração! O jogadores se desentenderam ali e continuam no chão! O Castilho! Mas o Flamengo diminui o placar! Agora 3 para o Botafogo! 2 para o Flamengo! Você revendo o levantamento e o toque de cabeça do Thiago Salles! Mandando a bola para a rede! 3 para o Botafogo! 2 para o Flamengo! Thiago Salles! Mais um gol aí desse zagueiro do Flamengo! Vai acender, incendiar o jogo novamente, né? O Castilho sempre envolvido com essa bola dentro do gol! É impressionante, né? Olha o toque para o Valver, invadiu! Vai fazer! Fudiu na falta, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Botafogo! Valver, invadindo a grande área e o lançamento para ele! Fugiu do pênalti, olha só! Ainda o Fábio Baiano tocou para o Iranildo, faz o lançamento para dentro da área! Olha o Romário, agitou, bateu! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Romário, Romário dentro da área! Para ele é o que a gente diz, pouco espaço já basta para ele! Mostrando a marca do artilheiro, olha só! É do Botafogo, Zé Carlos batendo o cruzado! Lançamento dentro da área para ele, olha só! Olha o cruzamento! GOOOOOOOL! A TIRSON é do Flamengo! Com 2 minutos e 40 do segundo tempo, um cruzamento venenoso com muito efeito! E a bola acabou descaindo dentro do gol, Wagner, quando pulou já era, olha só! É do Flamengo, hein? Com o Romário, partiu o Rodrigo Mendes pedindo também o Iranildo, ainda o Romário vem carregando, rolou para o Iranildo, está na área! Pode fazer, bateu o Wagner! Outra vez Iranildo, olha o cruzamento, afastou a zaga do Botafogo de qualquer maneira! Que lance bonito do Flamengo em altíssima velocidade, o contra-ataque, olha só! Tem muito trabalho ali para organizar a barreira, vai a falta cobrar o Bebeto! Gol! Gol! É do Botafogo! Bebeto na cobrança de falta! O vencedor do Flamengo pedindo raça, olha o Sérgio Maruel, lançamento para ele, condição legal, pode sair mais um, dominou, é pênalti! Vai o Sérgio Maruel, correu, bateu! Gol! É do Botafogo! Sérgio Maruel, na cobrança do pênalti, jogou no canto esquerdo, 38 no segundo tempo! Cruzamento é bom, fechado, perigoso, olha a chance do Flamengo, chute! Bola, bateu na zaga, olha o gol! Gol! É do Flamengo, Fábio Baiano, depois do bate e rebate dentro da área, ainda ele prendeu, o cruzamento é bom, no toque! Gol! É do Flamengo! Rodrigo Mendes, tocando por último, na bola grande, jogada do Fábio Baiano! 16 graus a temperatura, o verão já se foi, mas o sol permanece na cidade maravilhosa, as praias estão lotadas, muita gente ainda chegando no Maracanã, e aí o Botafogo, a saída ao jogo, primeiros movimentos para Botafogo e Flamengo, vale uma vaga na final da Taça Rio, tenta botar pressão, o time do Botafogo, vem lá pela direita, outra vez cruzamento, trave, o toque de cabeça, o trave para fazer a defesa! Aí vem cruzamento, vem balonário do Botafogo, olha o toque de cabeça de Guilson ao longo! Guilson acabou perdendo, abusou de sair brigando, ele não pode brigar, né? O Jorge Henrique estava muito marcado pelo meio, Guilson, sempre lá pela esquerda, do lado do sol, o Renato Augusto, só ele e o Souza na frente, olha o Souza, fazendo a tabela, fazendo bem feita, Guilson vai para a área, pediu, Renato Augusto arriscou, bateu pro gol! A bola saiu à direita, no gol do Castilho, aí vem cruzamento de pé direito, lado esquerdo, não tem uma bola a sair, olha o gol! Gol! Do Botafogo! O Wellington Paulista número 9, aproveitando uma bola escorada, ali na passagem pelo José Carlos, o Wellington Paulista mete a cabeça, faz o gol para a vibração do Kuka e da torcida do Botafogo, o Bruno ficou no meio do caminho, a bola foi desviada, absolutamente livre, completamente livre, o artireiro Wellington Paulista! É uma jogada ensaiada do Botafogo, o gol foi muito parecido com o que o time fez contra o Fluminense na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro gol daquele jogo, e o gol também foi marcado por Wellington Paulista. Da outra semifinal, o Flamengo tenta dar o troto, o jogo vai esquentar, Léo Moura chegou, batendo pro gol! Angelinho, sobra do Botafogo, chegando bem, pelo meio, o Wellington bateu fraquinho, matando no centro do gol, o Bruno fez a defesa, e o braço perex cortês, final do primeiro tempo, autoriza o ato, iniciando o jogo no segundo tempo, o Botafogo quer o direito de decidir na Taça Rio contra o Fluminense. Bom toque pro Digui, abriu, olha a chance no segundo gol, o Alessandro bateu cruzado, bateu pra fora! E aí o Botafogo tenta outra vez, Jorge Henrique, vem cá na marcação do Angelinho, fez abertura, o Wellington Paulista bateu pro gol, bola cruzada é sempre difícil pro goleiro, insiste o Botafogo, vem chegando, Jorge Henrique baixinho de cabeça, já fez o toque de cabeça e já caiu levantando o braço pedindo pênalti, pra bater de perna esquerda, a bomba saiu de direita no centro do gol, teve dificuldade pra segurar ali o Castilho, aí o cruzamento pra área, o Botafogo chegando como quer, vai fazer! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL! É... Do Botafogo! GOOOOOOOL! 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 Alessandro, número 2, chegou como quis e se quisesse dava para o Jorge Henrique, fazia ainda mais fácil. O time do Flamengo não marca, não arma e não ataca. E com isso o Matafogo sobra no jogo. Foi a terceira chance que o Alessandro fez. Dois para o Matafogo, o zero Flamengo. Chega com facilidade de novo o Matafogo, olha o Jorge Henrique foi para o chão e o juiz deu o pênalti. É pênalti contra o Flamengo. Lá vem Lúcio Flávio, capitão para bater de pé direito, partiu, bateu. Gol! É do Matafogo! Lúcio Flávio, número 10! Ninguém segura, mas o Cuca! É o Juan mais uma vez se ajeitando para fazer a cobrança. Partiu o ano, capricho, bateu a bola, passou perto ali, saiu perto da trave. Vai terminar, aponta o centro de campo, Pericles Cortes. A pressão fechada do túnel ali, de quem tem realmente muito a boca nessa camisa e levava esse jogo muito a pouco. É do Matafogo!